Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou falar para vocês sobre a aplicação do teste de T para amostras pareadas. O teste de T para amostras pareadas, ele é utilizado em situações que envolve apenas um grupo, ou seja, não tem dois grupos distintos ou dois tratamentos distintos. Então as amostras são dependentes ou pareadas. Então aqui tem um exemplo que exemplifica bem isso, ou seja, que é possível a gente compreender essa situação. Então fala o seguinte, uma empresa de cosméticos realizou uma pesquisa com 11 clientes para avaliar um creme hidratante e o resultado obtido não foi aceitável, ou seja, as notas, a avaliação, o resultado médio foi ruim, não foi aceitável, não foi aceito pela empresa. Desta forma a empresa fez mudanças no produto e foi feita novamente a pesquisa com os mesmos clientes. Faça os cálculos utilizando o teste de T para amostras pareadas e esclareça se as mudanças feitas no cosmético melhoraram significativamente a percepção de qualidade do produto. Então aqui nós temos os dados. Aí eu fiz o seguinte, peguei aqui 3 menos 8, menos 5, 3 menos 8, menos 5. E assim foi feito, né? E aqui nós temos o valor médio que foi obtido da diferença, deu esse valor aqui, ó, 2, menos 2,91. E o desvio padrão da diferença foi esse valor. Então nós vamos precisar dessas informações para obter o valor de T. Então, feito esses cálculos, nós temos as hipóteses, né? Com esses cálculos, quais que são as hipóteses? A hipótese H0 é que a média dessa diferença é igual a zero, ou seja, não teve efeito nenhum não teve efeito nenhum as mudanças feitas no cosmético pela empresa. Não surgiu efeito na melhoria da percepção, igual a zero. A outra hipótese é que a média da diferença é superior a zero, ou seja, surgiu um efeito. Então, para a gente verificar isso, o primeiro passo é achar o valor de T calculado. que a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. T calculado é igual a média da diferença dividido pelo desvio padrão da diferença dividido pela raiz de N. Então, vamos lá. A média da diferença, já foi feita, eu apresentei aí, deu menos 2,91. Menos 2,91 dividido pelo desvio padrão da diferença sobre raiz de N. N é o número de dados. Quantos dados? 11 dados. Põe entre parênteses aqui. Isso aqui vai dar. Então, T calculado é igual menos 2,91 sobre 1,64 dividido pela raiz de 11 deu 0,49 deu 0,49 44 79 E quanto que isso dá? Isso deu menos 5,88 Esse é o valor do T calculado. Aí o próximo passo, né? Esse é o primeiro Esse é o primeiro passo O próximo passo é achar o valor tabelado Então, para isso, nós vamos precisar de uma tabela Eu já adicionei aqui a tabela Então, como que a gente olha nessa tabela? Não é apenas um grupo Ou seja, apenas um tratamento Observando aqui O produto é o mesmo Só que em dois momentos diferentes Eu tenho o produto Avaliação 1 Do mesmo produto Produto O hidratante Depois o mesmo hidratante Foi avaliado em um momento diferente Pela mesma pessoa O cliente 1 Ele avaliou o mesmo hidratante O hidratante foi avaliado Em dois momentos diferentes Então, nesse caso O grau de liberdade Vai ser N-1 Não N-2 Como foi feito no teste de T Para amostras independentes Então, aqui é N-1 Nós temos quantos dados? Nós temos 11 dados Então, 11 menos 1 Vai dar 10 aqui E aqui é com 95% de confiança Pegou aqui Você vai caminhar aqui Certo? E deu esse valor aqui 2,228 Então, esse é o valor do T Tabelado Igual a 2,228 E aí, qual que é a regra? Aí nós temos uma regrinha Lembra? Aí a regra é Vou colocar de outra cor aqui Regra É a mesma da outra Se o T calculado Isso aqui em módulo Tanto positivo Quanto negativo For maior ou igual Ao T tabelado Rejeita-se A hipótese H0 E aceita-se Aceita-se A hipótese H1 Nesse caso Nesse exemplo Está vendo? Quanto que deu o calculado? O T calculado Deu menos 5,88 E módulo 5,88 É maior Do que O valor tabelado Que foi de 2,228 Então, como que fica A conclusão nossa aqui? Então, a conclusão Vai ficar Como o T calculado Deu Deu Menos 5,88 Coloquei módulo Porque tanto faz Negativo Como positivo Foi maior Do que o T tabelado Que deu Que deu 2,228 Aceita-se A hipótese H1 O que que é a hipótese H1? Você conclui Que dessa forma Dessa forma Deixa eu ver O que que está falando Aqui Dessa forma A mudança Dessa forma As alterações Feitas O produto Propiciou Melhoria 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 De percepção Significativa Isso, está bom Então, como o T calculado Foi maior Do que o T tabelado Aceita-se A hipótese H1 Dessa forma As alterações Feitas No produto Propiciou Melhoria De percepção Significativa Está ok? Valeu Até a nossa próxima Video-aula